A minha saudação a você que está ligado aqui na TV Canção Nova Rio Grande do Sul, é hora do programa Ponto de Encontro, edição de hoje, começar aqui pela TV Canção Nova. É sempre o nosso encontro semanal, onde nós compartilhamos dos principais fatos e também dos acontecimentos, enfim, o que movimenta a vida na nossa diocese de Caxias do Sul. O Ponto de Encontro é o programa sempre do Bispo Diocesano Dom José Gislon, do nosso Bispo Emérito Dom Alessandro Rufinoni, dos sacerdotes, das paróquias, das comunidades, enfim, de quem faz e quem caminha com a Igreja Católica aqui na região da Serra Gaúcha. Na edição de hoje do programa Ponto de Encontro, nós estaremos destacando campanha de arrecadação de alimentos promovida pela paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha recolheu mais de duas toneladas no primeiro sábado do mês de abril. Doa quem pode, recebe quem precisa. Foi a campanha, então, que uniu diversos movimentos ligados à Igreja Católica em Farroupilha no dia 1º de abril. Muitas pessoas fazendo as suas doações, outros em necessidade buscando também os seus alimentos. Tudo ocorreu na Praça da Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha. Em seguida, teremos uma reportagem completa sobre este belíssimo gesto que foi promovido no primeiro sábado do mês de abril na paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha. E ainda no programa Ponto de Encontro, edição de hoje, mais informações sobre a entrega da primeira edição do troféu Benfeitores de Caravajo. O empresário Clóvis Tramontina, que por muitos anos esteve à frente da presidência da Tramontina na Serra Gaúcha, foi um dos agraciados. Ele conversou com o programa Ponto de Encontro e também falou de sua fé em Nossa Senhora de Caravajo. E mais, teremos também a participação do morador de Caravajo, o senhor Egídio Viesli, que foi um dos que também colaborou, ajudou na construção do novo Santuário de Caravajo. Com mais de 90 anos, Egídio Viesli dedicou praticamente mais de 50 anos de trabalhos ao Santuário de Caravajo. Então, esses são os assuntos da edição de hoje do nosso Ponto de Encontro, que já começou aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. E vamos de imediato trazendo as informações da edição de hoje do Ponto de Encontro. Campanha de arrecadação de alimentos promovida pela paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha contabilizou mais de duas toneladas arrecadadas. A campanha de arrecadação de alimentos promovida pelos movimentos ligados à Igreja Católica em Farroupilha, realizada no sábado, dia 1º de abril, superou todas as expectativas. Das 8 horas da manhã até as 16 horas, as equipes estiveram recebendo as doações na Praça da Igreja Matriz de Farroupilha. A campanha, além de receber as doações, também proporcionou as pessoas necessitadas para que pudessem levar para casa os alimentos não perecíveis. Ao todo, foram mais de 2 mil quilos de alimentos arrecadados. Boa parte do material recebido foi doado ainda no sábado, durante a campanha. A sobra de doações foi distribuída entre o Hospital Beneficente São Carlos, a Casa Lar, as Irmãs Pobres Servas da Divina Providência, o Esquadrão da Vida e o Grupo Jovens Gideões. O Cursilho da Cristandade Setor de Ocesano de Farroupilha, o Encontro de Casais com Cristo, o Encontro de Jovens Amigos com Cristo, o Emaús e o Colégio Eze Lourdes Farroupilha, promoveram juntos a campanha Doa o que pode, recebe o que precisa. Todos trataram de agradecer a ajuda e a solidariedade da comunidade. Sim, é um grande gesto concreto e pela primeira vez estamos unidos, os movimentos que são católicos, juntos numa ação para o bem comum da nossa comunidade. Quem pode, doa, e quem precisa, recebe. E é um dia muito especial, porque nós estamos vivendo de verdade a campanha da fraternidade, fraternidade e fome. Dá-lhes vós mesmos de comer. A gente percebe muitas pessoas que vêm chegando com sacolas, com alimentos, desde o início da manhã é um movimento intenso, né? Sim, desde o primeiro momento a gente chegou antes das oito horas da manhã aqui, o povo já estava reunido, organizando as tendas, participando, trazendo alimentos, outros buscando e sem nenhum julgamento. Quem chegar aqui será acolhido, tem um café que o Colégio da Nossa Senhora de Lourdes está oferecendo. E o Cursilho, a EJA, o ECC e também o Imaús, estamos trabalhando juntos para que seja um grande sucesso, incentivados também pelo Parco, o Padre Gilmar Marquezine. A gente percebe que as pessoas vêm com alegria no rosto, com um sorriso em poder ajudar. Isso não tem preço, realmente marca muito. Com certeza, é um momento muito especial, nós estamos muito emocionados em podermos estar aqui fazendo esse gesto concreto nesse dia, embora sendo o primeiro de abril, mas é um primeiro de abril cheio de verdade. Tem muita gente que vem aí entregar, ver, doar, tem muitas pessoas que vêm receber, vêm tomar um café conosco, isso é muito bom. E essa ação, claro, ela nasceu de forma conjunta com o Emaús, com o Cursilho, com a EJA, com o Colégio Eze Lourdes Farroupilha, todos se deram as mãos em favor de quem precisa. Isso é muito importante, porque uma pessoa sozinha, um grupo sozinho não consegue. Agora, como nós estamos em quatro, o EJA, o ECC, o Cursilho, o Emaús, se tornou um grupo grande, daí fica muito mais fácil de arrecadação. Bom, e claro que marca muito também, né, porque as pessoas, a gente vê ali atrás, muitos quilos de arroz, de feijão, as pessoas estão tendo o seu gesto concreto. Com certeza, todo mundo está doando, independente da quantidade, ou pouco, ou bastante, todo mundo está colaborando, graças a Deus. Na verdade, é assim, ó, eu acho que a ação de Deus está acontecendo em cada um que está trabalhando aqui. Os jovens que estão servindo café, estão bem empolgados, entusiasmados, a gente está fazendo de coração, e eu acho que isso é o que importa, né, a gente fazer as coisas para Deus, na hora certa, porque para Ele é sempre o melhor. Chama atenção também, o volume de doações que estão chegando é muito expressivo. Muito, graças a Deus tem bastante, bastante gente doando, ao mesmo tempo que tem bastante gente recebendo, e também os sanduíches acabam se multiplicando, porque todo mundo está podendo receber um cafezinho também. E é importante, porque é um espírito de família, de comunidade que está presente aqui. Exatamente, e agora com o sonzinho, a gente curte um pouquinho mais o ambiente, mostrar que estamos juntos mesmo, a gente está junto e quer se ajudar naquilo que precisar. Sim, nós nos unimos com todos os movimentos, porque Farroupilha tem movimentos da Igreja Católica que não trabalham só para si, mas também pensam no humano, no ser humano. E nós pensamos em nos reunir, já que a campanha da fraternidade, o tema e o lema é dá de comer, dá para quem tem fome, dá e vós mesmos de comer. Então nós estamos aqui também para ajudar, para dizer que Farroupilha é solidária, que o povo de Farroupilha colabora e que nós estamos aqui também, porque quem tem comida na mesa não sente essa necessidade, acha que todos estão bem, mas convivendo e trabalhando com jovens, com as famílias, com a comunidade toda, a gente percebe o quanto a gente está passando necessidade. E às vezes a necessidade não é só de comida, como nós estamos fazendo hoje, mas também de um abraço amigo, de ouvir, de estar presente, de dar um sorriso, de dar um apoio. Então nós estamos aqui para isso, estamos distribuindo alimento, mas também um alimento espiritual, que é importante para todos. O dia colaborou, tudo colaborou para a gente hoje, a comunidade também está nos auxiliando muito, estamos recebendo muitas doações, estamos entregando já muitas doações e é uma alegria enorme a gente estar participando desse dia aqui em Farroupilha. A gente percebe a alegria de quem vem trazendo as suas doações, ou seja, a comunidade entendeu o chamado de vocês. Sim, como sempre, Farroupilha se mostra muito solidária, todo mundo está participando, com um quilo, dois quilos, o que puder. A gente está recebendo de coração e a gente reforça novamente o convite para quem ainda não veio. Nós estaremos até às 16 horas recebendo e doando os alimentos aqui na Praça da Matriz de Farroupilha. Fala um pouquinho do gesto que envolve os movimentos aqui ligados à Igreja Católica. É a união de vocês tentando colocar na mesa um alimento para quem não tem condições, né? Exatamente, Leandro. Então, com o apoio da Paróquia Sagrada do Coração de Jesus, aqui de Farroupilha, na pessoa do Padre Gilmar Marquezine, também o Colégio Nossa Senhora de Lourdes e os movimentos católicos aqui de Farroupilha. O ECC, o EJA, o Emaús e o Cursilho. Estamos irmanados, então, nesta ação, primeira ação que nós realizamos como movimentos todos juntos e é uma alegria muito grande para todos nós estarmos aqui. Alegria, como eu volto na palavra, alegria de quem doa, de quem coloca, daqui a pouco é só um quilo, mas é um quilo de alimento que vai fazer a diferença para tantas pessoas. Com certeza, faz muita diferença e eu garanto que a alegria de quem doa é maior do que a alegria de quem recebe. Que belíssimo gesto. Parabéns a todos os movimentos envolvidos, então, na arrecadação de alimentos. Doa quem pode, recebe, pega quem precisa. Foi a campanha que mobilizou o dia 1º de abril, um sábado, na Praça da Igreja Matriz do município de Farroupilha. Muitas pessoas chegavam para fazer as doações, outros iam buscar também os alimentos, enfim, pessoas que estão em necessidade alimentar e um gesto concreto e nada mais oportuno do que durante o período da campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e Fome. Dá-lhes vós mesmos de comer. O Ponto de Encontro faz uma pequena pausa, o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta para falar mais sobre a entrega da primeira edição do troféu Bem Feitores de Caravajo. É logo depois do nosso intervalo. Música Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravajo, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Música 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 O programa Ponto de Encontro edição de hoje já está de volta aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham sempre aqui na TV Canção Nova e que prestigiam o programa Ponto de Encontro. E a gente segue destacando, trazendo mais informações da nossa edição de hoje do programa. No último sábado do mês de março, o Santuário de Nossa Senhora de Caravajo promoveu um encontro e uma solenidade para a entrega do troféu Benfeitores de Caravajo. Foi a primeira edição do troféu entregue. Diversas personalidades, empresas, enfim, foram agraciadas com o troféu pelo bem que proporcionaram ao Santuário de Nossa Senhora de Caravajo. Segundo o reitor, padre Ricardo Fontana, foi uma forma de materializar a gratidão para com o Santuário de Caravajo. E entre os tantos agraciados esteve o empresário Clóvis Tramontina, que por muitos anos foi diretor-presidente da Tramontina na Serra Gaúcha. Também devoto de Caravajo, ele recebeu o troféu Master e depois conversou com o programa Ponto de Encontro, onde tratou de agradecer pela homenagem e também falou de sua fé em Nossa Senhora de Caravajo. Bom, além da devoção, tá? Eu sempre vim muito ao Caravajo, né? Nas missas do Caravajo, porque eu sempre gostei das missas aqui. E agora tem o padre Ricardo, que é o reitor aqui do Caravajo. E aí o padre Ricardo, um dia me fazendo uma solicitação para dar um apoio nos vitrais, eu disse assim, eu vou ver isso com o seu Rui Escomação, que infelizmente já faleceu. E aí o seu Rui e eu, nós dois conversando, e aí o seu Rui disse, Clóvis, nós temos que ajudar, né? Claro, né? Vamos ajudar. E aí nós dissemos, vamos dar um apoio. E olha que belíssima obra essa gurizada fez. Tem que admirar, inclusive o arquiteto, cumprimentei ele, é um fabre, se não me engano. Cumprimentei ele porque ter uma técnica de arte sacra no Brasil tem que ser aplaudido. Parabéns. Inclusive o senhor falou também no seu discurso, na sua manifestação, da importância de unir Caravajo com o encantado, o Cristo protetor. A fé hoje, ela estimula muito o turismo, Clóvis? Sem dúvida nenhuma. Se a gente olhar o caminho de Compostela, é um exemplo do que desenvolve aquela região. Imagina nós aqui pegarmos o santuário de Caravajo e o Cristo protetor ali encantado. Faz uma linha, sei lá, tem que criar alguma coisa. Eu tenho certeza que vai ser um atrativo muito grande, não só para brasileiros, como para o mundo inteiro. Me conta um pouquinho da tua devoção à Caravajo. Quando começou a tua devoção à Nossa Senhora? Bom, isso desde criança, tá? Acho que a Nossa Senhora do Caravajo era aquela coisa que todo mundo queria vir. Um dia a pé, a Caravajo, né? O caminho da Bergabota, que é visto pela Lua, né? Tem duas coisas, né? Uma é o caminho da Bergabota, que a gente veio para o Caravajo. E eu lembro que eu vim umas duas vezes a pé de Carlos Arbosa para cá, para promessa para estudar, né? Era melhor estudar do que fazer promessa. Mas a gente fazia promessa para poder passar sem estudar. Então, isso era uma coisa muito boa. Mas o que é importante no Santuário de Caravajo tem uma coisa assim, tu tem uma paz aqui. Então, isso é que é fundamental. A pessoa senta ali no Santuário, aqui na região do Santuário, tu percebe uma paz. Tu sai daqui aliviado. Isso é fundamental. Perfeito, agradecido ao empresário Clóvis Tramontina. Tanto bem feito pelo Clóvis Tramontina. Uma pessoa realmente fantástica, especial aqui na Serra Gaúcha e também muito comprometido com o Santuário de Nossa Senhora de Caravajo. Ainda naquele 25 de março, também foi agraciado, entre tantos, o morador de Caravajo, o senhor Egídio Viessele, que ajudou na construção do Santuário Novo de Caravajo. Com mais de 90 anos de idade e mais de 50 anos dedicados ao santuário, o senhor Egídio Viessele também era pura gratidão. O padre Teodoro Portolão, ele chegou em Caravajo e ele achou, fez uma festa de idade e ele achou que era um pequeno. E ele foi falar com o bispo para fazer um santuário novo, né? E o bispo era o dono José Barea na época. E ele achou que o padre Teodoro, ele chamou de... Digo quase um palavrão agora, que ele era louco, você me tem que fazer uma coisa aqui. E não tinha dinheiro, não tinha nada, né? E o padre Portolão conseguiu com coragem, e dali começou a organizar e arrumou o engenheiro que fazia. que era o... o coisão... Betaninho. Betaninho, é, Betaninho, de Guaporé. E dali começou. E foi indo. Eu e meu irmão, que hoje já é falecido, trouxemos os primeiros tijolos aqui, com a carreta. Descarregamos ali perto, onde é que tem o posto agora. E depois, final, foi indo. O senhor se recorda, então, dos primeiros tijolos que vieram aqui para a construção do santuário novo? Primeiro que fizemos também. Como é que era? Que era... Tinha muita rocha aqui naquela... Quando começou a construção, tinha muita rocha? Quer dizer, era pouca terra. Nunca, não, não teve nenhum lugar fundo ali para descer bastante para encontrar rocha. Eu acho que quando muito, metro e meio, não mais, mas poucos lugares, senão o resto era tudo perto. Hoje o santuário, celebrando 60 anos, o seu coração é grato também por essa oportunidade? Olha, não pouco, não pouco. Que eu digo a verdade, eu devo muita coisa da minha vida para isso. Inclusive, o senhor trabalha no santuário há quase 50 anos, a sua esposa, a dona Marta também. Então, é uma vida dedicada ao santuário. Não, quer dizer, eu comecei a trabalhar com 14 anos, fazendo os tijolos, né? E depois, quer dizer, a gente fez outras coisas, tudo mais, mas sempre ligado. Praticamente, trabalhando para o santuário. Pouco tempo fora. Depois, então, quando, mais adiante, eu já estava casado e o padre Romero me pegou para trabalhar. E dali fiquei com carteira assinada há 48 anos. Trabalhei três meses de experiência e depois trabalhei 48 anos com carteira assinada. E depois trabalhei dois anos voluntário. E dali veio a pandemia e dali fechou tudo, né? Então, fui para casa e pronto. Muito obrigado, Egídio Viessele, pela participação, mais de 90 anos, no Testemunho da Fé em Caravajo. Vocês perceberam? Já estou aqui, aos pés da Virgem Maria de Caravajo. E hoje foi o meu último programa Ponto de Encontro aqui na TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Depois de cinco anos à frente desse programa, hoje eu quero me despedir de vocês. Foram mais de 200 programas que nós produzimos, apresentamos e levamos até você. Mais de 100 horas que nós tivemos durante todo esse período, sempre levando muitas matérias, reportagens, entrevistas da nossa Diocese de Caxias do Sul. Praticamente mil entrevistas passaram nesse período de cinco anos. Eu quero aqui tecer alguns agradecimentos de forma muito especial. Primeiro, o agradecimento a Deus e a Mãe de Caravajo por esta oportunidade. Também agradecer ao querido Bispo Emérito da Diocese de Caxias do Sul, Dom Alessandro Rufinoni, que há cinco anos convidou-me para esse projeto. E ao mesmo tempo, agradecer ao Padre Paulo Roque Gasparetto, que na oportunidade era o coordenador da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caxias do Sul. Muito obrigado, Dom Alessandro. Muito obrigado, Padre Paulo. Agradecer também ao nosso Bispo Diocesano, Dom José Gislon, que nesse período de um pouco mais de três anos de ser episcopado na Diocese de Caxias do Sul, também confiou a mim esta missão de levar o programa Ponto de Encontro. Agradecer a todos os padres, todas as paróquias da nossa Diocese, todos os movimentos da Igreja Católica também, por terem colaborado sempre que chamados para o programa Ponto de Encontro. Agradecer ao Tomás Guarese, Supervisor, Coordenador da TV Canção Nova Rio Grande do Sul, quantos aprendizados, quantas experiências, que caminhada bonita que tivemos juntos, Tomás. E agradecer de forma especial a todos vocês que sempre acompanham e prestigiam o programa Ponto de Encontro. Será o meu último programa, é o meu último programa, mas não é o fim do programa Ponto de Encontro. O nosso Bispo Diocesano, Dom José Gislon, entendeu por reformular algumas estratégias de comunicação da Diocese de Caxias do Sul. E o programa Ponto de Encontro nas próximas edições passará a ser apresentado pelo colega jornalista, assessor de imprensa da nossa Diocese de Caxias do Sul, Felipe Padilha. Eu peço a todos vocês para que o acolham bem. Acolham bem, recebam bem o Felipe Padilha que vai estar levando à frente esse projeto, do programa Ponto de Encontro na TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. Hoje, o meu momento, as minhas palavras são todas de gratidão. E quero também fazer referência, espelhar-me muito no lema episcopal do nosso querido Bispo Emérito, Dom Paulo Moreto. Tudo é graça. Tudo é graça. Foi uma graça de Deus esta oportunidade também de estar com tantos, com todos vocês no programa Ponto de Encontro. O meu coração poderá sentir saudade. Fiz com tanto carinho, fiz com tanto amor. Poderei ter esse espírito de saudade também do programa, mas sei que estará em boas mãos e vou preencher esta saudade com a gratidão. Então, a minha profunda gratidão. Agradeço a todos, fiquem bem, uma feliz e abençoada Páscoa. A minha gratidão à Mãe de Caravajo. Amém. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravajo, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto